Olá, seja bem-vindo a Endupla com Consulta, EDCC, eu sou a Fernanda Manhota, sou o Lucas Leite e hoje nós estamos aqui com um convidado especial que voltou a essa casa a pedidos, da última vez ele apareceu assim misteriosamente, hoje ele veio na maneira mais tradicional, Vitor Greenberg vai falar com você sobre simulações e modelos de Nações Unidas. Já que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fernanda e as do canal que estão aparecendo aqui embaixo. Aliás, vai aparecer para você aí também as redes do Vitor, nosso convidado, a gente vai deixar ele se apresentar de novo porque vai que você ainda não conhece o Vitor, aliás vai aparecer o card aqui para você da última vez que ele passou pela EDCC, Vitor seja bem-vindo de volta, conte para tudo e para todos o que você faz da vida, se apresente. É um prazer estar aqui de volta, um dos maiores canais de RI, todo mundo fala, então é um prazer estar de volta. Por que eu estou aqui hoje? Eu trabalho na FAAP, com essas duas lendas das RIs e na FAAP, na área de simulações, eu coordeno todas as atividades que tem da graduação de RI, envolvem simulações, roleplay e outras metodologias ativas. Então, eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o que é simulação, como elas funcionam, quem que nunca foi modeleiro no ensino médio e quer ser no ensino superior, quer organizar sua simulação, falar sobre tudo isso. A gente sabe que aqui no canal tem um bando de gente que gosta desse sistema de modelos, o pessoal modeleiro aí, o Lucas era também, quando era mais novo, agora ajuda a gente a organizar. Então, esse vídeo é para você, é para você que até hoje não estava contemplado pelo EDCC nesse seu hobby de todos os dias. Bom, Vitor, nós sabemos o que é modelar, o que é simular, né? Eu já participei lá em Minas, quando estava na graduação do TEMAS, fui assessor acadêmico, do Miniono, que é bem grande, é bem legal, do Fórum FAAP, algumas vezes participei também, fiz simulações, fiz intervenções, eu adoro, pode me convidar. Com certeza. Então, por favor, explica para quem não conhece, o que é uma modelar, o que é modelar, o que é uma simulação? Então, o histórico das simulações, eles começam com organizações multilaterais. Então, as primeiras simulações que a gente ouve são na década de 20, ainda quando era a Liga das Nações, e ela não tinha esse formato que era hoje, né? Elas saíram de um clube de debate para uma assembleia de alunos discutindo temas internacionais que eram feitos na Liga das Nações. Isso foi evoluindo de uma atividade extracurricular e passou a ser incorporado como prática pedagógica nas principais faculdades dos Estados Unidos. Então, ela cresceu muito no nicho do ensino superior e foi se espalhando depois, quando surgiu as Nações Unidas, e tinha um sistema muito mais robusto, com discussões muito mais amplas, muito mais específicas, e foi dando mais subsídio para que as simulações diplomáticas, né? Criar essa postura do aluno, representar um diplomata, conseguisse acontecer com mais riqueza de detalhes, com mais subsídio de um sistema regrado, com um escopo mais definido do que era a Liga das Nações. A partir da década de 80, quando o curso de RI começa a explodir pelo mundo, essas experiências começam a ir para o ensino médio, então, as práticas pedagógicas, elas foram um pouquinho adaptadas, né? Enquanto na faculdade, quando a gente busca levar a simulação para a sala de aula, o objetivo é que ou o aluno aprenda um conteúdo novo, então, a experiência dele ser protagonista do próprio processo de ensino-aprendizagem, então, ele vai atrás das informações do comitê, ou das informações de um determinado país, ou de se aprofundar num assunto, então, professores que dão aula de regimes de OIS, como é o caso do Lucas, levam essa experiência para a sala de aula, porque o aluno conhece mais sobre a organização. Quando foi levado para o ensino médio, o objetivo era mais pedagógico, era trabalhar habilidades interpessoais, então, as simulações, elas tinham essa pauta internacional, atualidades, que sempre foi muito preponderante nas discussões, e levar isso para a juventude foi sempre uma coisa que a ONU buscou, e as simulações dialogam muito bem com isso, e acabou possibilitando com que os alunos começassem a entender melhor como os problemas globais se desenrolam, e também instigou as pessoas a conhecer mais a área de relações internacionais. Então, a expansão disso se deu acelerado nos anos 2000, aí foi um fenômeno na Ásia, no Brasil, explodiu também as simulações mais antigas, como é o caso do Temas, como é o caso do Fórum FAP, Miniono, aí estão quase completando 20 anos, então, elas chegaram também no começo dos anos 2000 no Brasil, então, foi mais ou menos esse processo. Hoje, já existem centenas de simulações no Brasil, milhares nos Estados Unidos e pelo mundo, então, não faltam oportunidades de você conseguir conhecer um pouquinho sobre o trabalho da ONU, pela ótica de estudantes de relações internacionais, ou pela ótica do ensino médio. Muito bem, e quem quer participar de uma simulação, no caso aqui do Brasil, né? A gente sabe que existem essas simulações internacionais, que as pessoas, inclusive, podem ir também, mas, digamos que alguém quer começar aqui pelo nosso país. O que que tem, o que que é recomendável, né? Quais são as opções, assim? Faz aí um cardápio pra galera que ainda não tá muito familiarizado. Perfeito. Eu acho que a primeira coisa que vocês precisam se familiarizar é com os modeleiros da internet, porque, se eu elencar 10 modelos de simulação, é muito, e, ainda assim, toda hora eles mudam, todo ano tem novas coisas surgindo, então, mais do que indicar pra onde ir, é mais fácil achar informação. Então, no Facebook tem um grande grupo chamado Modelândia, lá todos os modeleiros falam sobre todas as simulações que acontecem, às vezes, um aluno de ensino médio faz na própria escola, e a escola decide abrir pra público externo, então as coisas, elas começam pequenas e vão se expandindo na Modelândia, então, lá é um bom lugar pra você achar informação. A Modelândia era, antes, uma newsletter, sabe, com aqueles grupos de Yahoo, que era o primeiro, começou dessa época da Modelândia, que vocês terem ideia. O Lucas é um dos dinossauros da Modelândia. E, mais recentemente, surgiu a Abramun, né, que é a Associação Brasileira de Modelos das Nações Unidas. E a Abramun vem também com essa missão de poder ajudar os alunos a conhecerem mais sobre as simulações, integrar essa comunidade de modeleiros, e oferecer subsídios, recursos pra que você consiga organizar sua simulação ou participar das suas simulações com mais benefícios. Então, tanto pela Modelândia, quanto pelo Abramun, que tem página no Facebook, site, vocês conseguem conhecer um pouquinho mais do que vai estar acontecendo nos próximos dias, semanas, meses e anos, né. É sempre em feriado, a maioria delas é em feriado, porque acaba facilitando, são simulações de 3, 4 dias, tem mais curtinhas de 1, 2 dias, que acabam sendo no fim de semana, mas lá vocês vão ter acesso a calendários completos que mostram por onde começar. Minha sugestão é sempre começar por uma menorzinha, então lá você vai ter mais familiaridade com a dinâmica, porque às vezes as pessoas não estão muito familiares com as regras e procedimentos, né. Muitas pessoas acham que é uma reprodução fiel da ONU, mas não é, né. Regras e procedimentos de modelo de simulação são as mesmas dos modelos parlamentaristas, né. Ela deriva muito do modelo parlamentar inglês, elas foram adaptadas pela... com a ideia de conseguir dar mais praticidade no debate. Na ONU, como os próprios países fazem a gestão dos comitês, em determinados níveis, como o ensino médio, os alunos, eles não dominam tanto as regras ou dominam tanto o tema, para poder se autogerenciar desse jeito, né. As Nações Unidas têm um modelo lá, que é a UN Form 1, eles têm tentado criar essa cultura de uma autogestão, e tentar incorporar mais as regras que a Assembleia Geral e os organismos da ONU usam, mas ela ainda está começando, né. O modelo da FACAMP, se eu não me engano, usa esse modelo do UN Form 1, e ele está se expandindo, mas ainda assim tem essa curva de aprendizagem. Então, tenta começar numa simulação de uma escola, ou de uma faculdade com poucos comitês, e aí você vai crescendo para esses eventos, que aí tem 500, 1000 pessoas, como é o Fórum FAP, o SP Moon, e outras simulações que principalmente acontecem aqui na região sudeste. Bom, você falou sobre algumas opções de como se familiarizar, né, com esse modelo, com esse mundo dos modelos, na verdade, mas e algumas dicas práticas, assim, sobre habilidades e competências que as pessoas precisam desenvolver para conseguir se desempenhar bem numa simulação? Porque às vezes as pessoas dizem, ah, mas eu sou tímido, ah, eu não entendo tanto, eu estou no começo da faculdade, ou então eu sou do ensino médio, e não entendo muito de organizações internacionais, dá para participar mesmo assim? Como é que você vê essa questão da parte interpessoal, como você falou, né? É, eu acho que tem algumas etapas de preparação. Eu acho que a primeira etapa, antes de chegar na interpessoal, é a preparação acadêmica, para ajudar você a se sentir mais confortável quando chegar a hora de falar de verdade no comitê. Então, o guia de estudos, ele é sempre um auxílio para você se preparar para o comitê, mas lá não está tudo. Então, acho que algumas das coisas que é muito importante você fazer é, um, dar uma olhada lá no CIFactbook sobre a estrutura do país, conhecer um pouquinho sobre as condições geopolíticas geopolíticas do país. Ah, então quer dizer que eu preciso decorar qual que é a capital? Não, não é isso. Muito longe disso. Saber qual é a capital do seu país não vai ajudar em nada na discussão. Mas você entender qual que é a dinâmica do país, como que ele, onde que ele está localizado, quem que são os vizinhos, o tamanho, a economia, quais que são as principais fontes de importação e exportação, isso te dá uma dinâmica muito grande de como se relacionar com outras pessoas, que é o fruto básico da simulação. Então, feito isso, qual que é a segunda etapa? É pesquisar nos sites da missão permanente da ONU, do seu país, um pouquinho sobre a política externa. Por quê? Às vezes o tema é muito novo, ou às vezes é um tema que não tangencia direto com o que acontece com o seu país. Tipo, várias vezes eu ouço falar assim, ah, mas a Costa Rica não tem nada a ver com a discussão de, sei lá, Bitcoin no comitê XYZ. Não, pode não ter diretamente, mas precisa votar, tá inserida num grupo. Então, acessando o site da missão permanente do país, junto à ONU, você consegue ver os últimos discursos, os últimos votos, ou quais foram os últimos statements que eles fizeram nos comitês. Isso ajuda você não já ter uma política externa pronta, mas saber de onde você começa a sua política externa, sem ferir a lógica que o país cumpre de verdade, né? Então, isso ajuda você a estar muito mais fiel à sua representação no evento. E, por fim, se é um tema que já é mais consagrado, é um tema que já foi discutido algumas vezes, procurar resoluções anteriores que a ONU já adotou, né? A maioria das simulações, elas não são históricas, então você consegue se contextualizar a partir de decisões anteriores da ONU e saber para onde ir. Às vezes, os guias de estudos não fazem esse trabalho tão profundo de apontar todas as decisões, e você consegue saber, ah, por que foi designado por um subcomitê da ONU, ou que pé isso está em outro fórum de discussão, como que isso foi debatido em outros organismos da ONU. Isso são coisas muito ricas para você levar para a discussão e levar ela para frente, né? Então, feito isso, academicamente você está preparado. Aí, habilidades interpessoais. Acho que a primeira que você tem que fazer é tentar redigir um pouco, escrever as coisas. Eu sempre dou uma dica de que se você fala pausado, tranquilo, você fala mais ou menos 150 palavras por minuto. Então, quando você for montar o seu discurso inicial, por exemplo, tenta escrever dentro dessa lógica. Ensaia bastante na frente do espelho, respira, dá o timing. Por quê? Porque você entendendo qual é o passo que você vai seguir, você se familiarizando com as palavras, você fica melhor. Porque, numa simulação diplomática, às vezes as pessoas querem escrever mais replicado, querem fazer aquele linguajar culto, formal, e não estão acostumadas a falar as palavras no dia a dia. Então, chega lá na hora, vai ler o discurso, está muito nervoso, está tenso, para, volta. Então, ensaiar bastante é muito bom. E lá, em termos de dinâmica, de negociação, é sempre evitar já chegar muito claro qual é o seu objetivo final. Não ceder muito. As Nações Unidas, elas não foram de cooperação, mas não foram para você entregar tudo do país. Por isso que os meus amigos globalistas reclamam toda hora disso. Porque tem essa noção de... Os anti-globalistas. Os anti-globalistas. Ah, vou chegar lá, vou entregar tudo e acabou. Não é isso. Então, a construção da resolução é justamente isso. Onde que é o interesse nacional versus o interesse coletivo? Então, vocês vão trabalhar durante todo o comitê em prol disso. Então, procurem parceiros geopolíticos, nem que sejam vizinhos de fronteira, parceiros comerciais, e vão costurando aí essas parcerias, baseado em tudo que você se preparou na parte acadêmica. Tudo bem, arrasou. Bom, depois dessas dicas, fica fácil agora você já procurar qual modelo atende melhor a sua expectativa, qual que é mais perto da sua cidade, qual que te interessa mais. Ou começar uma sua escola. Ou começar uma sua escola. Inclusive, pode chamar a gente para te ajudar. Fica a dica aí. A gente tem muita experiência nisso. Especialmente o Vitor, ele que manda nesse negócio todo. Ele é do ramo, hein? Ele arrasa. Então, espero que tenha ajudado vocês. Simulem bastante. É bom para exercitar a oratória, a capacidade da gente articular interesses, articular opiniões, conhecer novos países, conhecer pessoas, resolver problemas. São coisas relacionadas diretamente à área de relações internacionais. Espero que vocês tenham gostado. Muitíssimo obrigado, Vitor, pela presença. Um prazer. Melhor pessoa. E a gente se vê em breve. Tchau pra vocês. Usa a nossa hashtag DCCResponde para divulgar o vídeo aqui do Vitor. Manda aí nos seus grupos de modeleiro, lá na Modelândia. A gente está querendo saber, viu, pessoal da Modelândia, se vocês vão ajudar a divulgar o EDCC. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Até. Tchau. Já não foi, mas? Já não está no 3? Não. Que 3? Não, calma. Agora você vai dar mais dicas. Dá mais dicas. Vitor lagou o vídeo no meio. Fácil. Mas não acaba esse vídeo, não. Gravou um só e foi... E a gente fez isso.